Música Olá, a nossa receitinha de hoje é um bolo de maçã com uva passas Acrescente 4 copos de 200 ml de maçã picada Música 2 copos de 200 ml de flocos de aveia Música 2 copos de 200 ml de uva passas Música Uma pitada de sal 5 ovos Uma pitada de noz moscada ralada Música Uma colher de sopa de canela em pó Música Misture tudo Música Agora acrescente 2 colheres de sopa de óleo de coco Música 2 colheres de fermento em pó Música Música Agora vamos arrumar na forma untada Música E levar ao forno 180 graus Deixe mais ou menos uns 30 a 40 minutos Música 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 Nosso bolo de maçã com uva passas já está prontinho Ideal para o Natal Música Que delícia Música Se gostou compartilhe com os familiares e amigos Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau Música Filho meu Atende a minha sabedoria A minha inteligência Inclina o teu ouvido Música Tchau 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 Tchau